Mendes Timor-Leste renova acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta que controla resistência anti-microbacteria e a fronteira. Acordo ne renova batinantolotan que continua atividade e controla vigilância microbacterium de behemate animal hakiak. Responsável Mendes Ba Saúde Animal e Timor-Leste, São Tinh-Hateten, que continua reforçando o Programa One Health que identifica microbios que afetam a saúde animal e a Timor-Leste. Além de ne, se a capacitação técnico veterinária no pecuária e a área pesquisa e o laboratório que identifica moras que afetam a saúde animal hakiak, hanesan fahe, carau no seloctan. Mendes Timor-Leste renova acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Floresta em que eu colhia com a minha colaboração entre Mendes e o Ministério. Inclui resistência antimicrobacteria. Com a minha colaboração entre Mendes e o Ministério da Agricultura, encoraja técnico sira ato Serviço Makas hodihalo asistencia basa saúde animal unê beleha sai produsão iha futuro. Mendes e o Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Floresta em que o Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Floresta, relata o apoio Serviço Jusimen de este alnian consegue reduzir o animal mate em que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Floresta, Pecuária, Pesca e Floresta. Se continua a aplicar medidas de biosegurança. O Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Floresta, se Serviço Hamoto combate microbacterium resiliencia, a rua e a fronteira sira, onde combate moras nebe afeta ba animal carau, hanesan brucellosis, moras fahe, african swain fever, no moras celuctan, nebe afeta ba animal hakiak iha Timor-Leste. Kika Araujo, Elvira de Carvalho, RTT Ali Há tu retang informação factuais non atuais? Keta haluhan, inscreva-se iha canal RTT Ali hanenhan butam notificação. Fó comentário na fahe tutang va media social sira-selek.